Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia que começou com o Velho Testamento e hoje está nas cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Os últimos programas foram dedicados ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesta carta, Paulo oferece soluções bem específicas para cada um dos problemas daquela igreja. Ao mesmo tempo, ele também apresenta uma solução que pode ser aplicada a todos os problemas da igreja de Corinto e da nossa igreja de hoje também. Paulo apresenta esta solução para os problemas da igreja assim. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto, foi movido pela essência do poder ou carisma do Espírito Santo. Na parte anterior da carta, quando repreendeu a igreja, ele tinha tratado de alguns problemas pelos quais a igreja estava passando, conforme vimos nos capítulos 1 até 11. No capítulo 12, Paulo começou a tratar de questões espirituais, como as funções do Espírito Santo, os dons espirituais, e a ordem que deveria haver na igreja durante a manifestação dos dons. Lemos sobre tudo isso nos capítulos 12 e 14. Mas no capítulo 13, Paulo diz que mostrará um caminho ainda mais excelente. Ele quis dizer que mostraria aos coríntios uma maneira ainda melhor de tratar de todos aqueles problemas da igreja e também de lidar com as manifestações do Espírito Santo, dons e ministérios. Este caminho ainda mais excelente e superior aos dons do Espírito Santo, um caminho ainda mais excelente do que a vida no corpo de Cristo, seria um caminho muito especial. Um caminho que deveria, inclusive, prevalecer na igreja. Paulo estava se preparando para falar sobre o amor ágape. No final do capítulo 13, ele afirmou que o amor é o que há de mais importante no mundo. Veremos que Paulo classifica este amor como incomparável. Simplesmente não dá para compará-lo com nada deste mundo. É importante notar que Paulo ainda estava falando dos dons espirituais. Na verdade, o assunto principal do capítulo 13 não é o amor, e sim os dons espirituais. Paulo usa o conceito do amor para falar dos dons espirituais. Por isso, podemos aprender mais sobre os dons estudando o capítulo do amor. Paulo comparou os dons espirituais dizendo que o amor é um caminho ainda mais excelente e incomparável. A principal razão por que o amor é incomparável é porque Deus é amor. Isso não quer dizer que tudo que se diz de amor é Deus, nem tudo que se diz Espírito refere-se ao Espírito Santo. Mas, assim como existe um Espírito que é o Espírito Santo, existe uma característica do amor de Deus. A palavra grega usada para amor nesta passagem foi ágape. Existem outras palavras gregas no Novo Testamento para amor, mas que não representam o mesmo sentimento do significado nem como as características da palavra amor usada em 1 Coríntios 13. Neste capítulo, Paulo está falando sobre o amor ágape. Amor ágape que representa a característica, o tipo do amor de Deus, como o amor de Deus é. E é neste contexto que Paulo afirma que o amor é incomparável. Depois, Paulo afirmou que o amor é insubstituível e diz que nada do que ele fizesse, fosse ou tivesse, poderia substituir o amor. Se refletirmos um pouco sobre isso, entenderemos o porquê desta afirmação. Se amor é Deus, então é verdade que nenhuma manifestação pode substituir a essência do que Deus é na sua vida. Parece que Paulo falou do capítulo 13, algo um pouco até diferente do que ele disse no capítulo 12. Então, o que ele falou no capítulo 13 é algo um pouco diferente do que ele disse no capítulo 12, quando afirmou que as evidências da unção do Espírito Santo são os dons espirituais. Depois de falar sobre os dons espirituais, Paulo afirmou que é através deles que o Espírito Santo manifesta a sua unção para os diferentes ministérios. Mas no capítulo 13, Paulo fala sobre a evidência de que o Espírito Santo habita em nós. Como você sabe que já recebeu o Espírito Santo? Como saber que o seu corpo é templo do Deus vivo? Como você sabe que Cristo está em você? A prova é o fruto. Sabe qual é o fruto? O amor. O que Paulo afirma neste capítulo é que não é uma questão de um ou outro, mas de ter as duas coisas. Você não poderia ter as evidências do Espírito Santo na sua vida, ou seja, os dons, sem que também tivesse o fruto do Espírito, que é o amor. É por isso que o amor é incomparável e insubstituível. Nos versículos 4 a 7, o conceito de Paulo sobre o amor se revela numa série de virtudes. Você pode dizer que a primeira parte do capítulo é uma comparação do amor, mas, na verdade, a parte principal do capítulo está nos versículos de 4 a 7, que apresentam um conjunto característico dele. Não dá para definir o amor. O melhor que podemos fazer é dizer como o amor se comporta. A evidência de que temos o amor ágape em nossas vidas é revelada através de um conjunto de virtudes. Podemos entender o que é o amor através desse conjunto de virtudes. Preste atenção nesta passagem parafraseada. Esse amor do qual estou falando demora a perder a paciência. Ele não é possessivo. Ele não tem a pretensão de impressionar. Nem tem um conceito pretencioso de si mesmo. O amor sabe se comportar e não procura os seus interesses egoístas. Ele não é melindroso. Ele não fica se gabando das fraquezas dos outros. Pelo contrário, alegra-se com os homens bons quando a verdade prevalece. O amor não tem limites para perseverar, confiar e ter esperança. Ele pode substituir a tudo. De fato, é a única coisa que permanece depois que tudo já ruiu. Também podemos parafrasear o último capítulo assim. Se você ama alguém, será leal a essa pessoa. Não importa o que isso lhe custe. Sempre acreditará na pessoa e esperará o melhor dela. E ainda sempre irá em sua defesa. Quando analisamos e sintetizamos este conjunto de virtudes, descobrimos a essência do amor. Do amor que Deus é. Que é a solução e a base para o poder, a essência do Espírito Santo. A primeira virtude desse amor é que ele é indestrutível. O amor ágape é forte. Aguenta tudo, vamos dizer assim. Ele suporta o sofrimento e aguenta qualquer coisa. Ele sobrevive a tudo. Se pela graça de Deus você estiver amando alguém com o amor ágape, poderá afirmar que nada acabará com este amor, porque você está amando a pessoa com o amor de Deus. E o amor de Deus é forte e suporta tudo. O amor de Deus é indestrutível. Observando um pouco mais esse conjunto de virtudes, vemos que o amor ágape é incondicional. Diferente do amor humano, que é sempre condicional. O amor humano é baseado em atitudes. Olha, se você fizer isso e isso e isso, então talvez eu ame você. Esse é o amor humano. É assim que os pais amam seus filhos e que a maioria dos casais se ama. A pessoa que recebe o amor condicional. Esse amor que depende das atitudes está sempre insegura, porque mesmo que seu comportamento tenha sido bom hoje, quem garante que conseguirá um bom comportamento amanhã, hein? Uma mulher que é amada pode ser uma boa parceira sexual, mas vive insegura. O que poderá acontecer se, por causa de uma doença ou qualquer outra coisa, ela não tiver mais a mesma performance? E o marido que é amado porque sustenta bem a família? Será que ele não teme passar por uma crise, uma depressão ou desemprego e deixar de ser amado? Crianças que são amadas condicionalmente vivem inseguras porque não sabem se podem manter o comportamento que seus pais exigem. Este é o amor humano. E não é o amor ágape sobre o qual Paulo nos fala neste capítulo. O amor ágape é sempre incondicional e diz para a pessoa amada, amo você de qualquer jeito, sempre amarei você. A primeira coisa que meus filhos veem quando entram em casa é uma placa que diz assim, ó, Deus o ama de qualquer jeito. Não importa o que eles fizeram nem de onde estão chegando. Esta é a primeira coisa que leem quando voltam para casa. Esta placa está no corredor, mas quando eles entram para dentro de casa, aí eles já encontram um outro quadro que diz assim, ó, amo você de qualquer jeito. Este é o amor ágape e é assim que devemos amar. Independentemente do que a pessoa possa dizer ou fazer, o amor ágape é incondicional e não se baseia, não se baseia no comportamento da pessoa amada. O amor ágape também é inspirador. O amor ágape é um amor que acredita e que tem esperança. Esse amor está ilustrado no amor do Senhor pelos apóstolos. Mas Paulo também afirma que esse amor é irresistível. Ele diz que o amor nunca falha. Nós falhamos e não conseguimos amar com o amor ágape. Na verdade não conseguimos amar com esse amor por nós mesmos. Nós precisamos de um milagre, da ajuda de Deus para que possamos amar com este amor, o amor ágape. Vamos pedir a Deus para que possamos amar com o amor ágape. No próximo programa tem mais. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.